O WIG tem alguns aspectos importantes, enquanto o portal, a horizontalidade dos temas, ou seja, o tipo de público que acessa o WIG, a plataforma de banda larga que o WIG oferece e o conteúdo que ele oferece está muito adequado ao posicionamento que a gente queria dar para o novo Ford Car. Conseguir ser o mais amplo possível, conseguir comunicar, conseguir estabelecer na cabeça das pessoas que era um produto completamente novo, favoreceu muito a entrada do WIG no planejamento de comunicação. A comunicação foi feita em várias partes. Então, primeiro, estabelecer para o nosso consumidor que o cara é um produto novo, aonde ele está. Então, ir até onde ele está, portanto, estar no WIG é uma coisa muito importante para a gente nesse processo de awareness que a gente estava buscando. E depois, obviamente, utilizar as taxas de conversão que o WIG oferece para levar os internautas para o nosso site, para o hot site do novo Ford Car. A gente utilizou vários formatos, né? Utilizamos o Super Banner, o Wiseland, e um formato exclusivo que a gente começou a utilizar foi o calendário do WIG. Então, ele começou funcionando de forma bastante positiva, porque a forma dele permitiu que a gente explorasse muito cores e o tema da campanha, além de ser um formato novo que causou muita curiosidade. Dizer que essa campanha começou num portal horizontal, onde a gente tem um público-alvo bastante diversificado, ter médias acima de mercado em termos de performance, de conversão para o nosso site, já diz que a campanha realmente foi um sucesso. Mensalmente e esporadicamente, no caso de uma campanha que dura dois ou três meses, esse processo de medição é feito de forma bastante intensa. Então, a gente avalia não só a performance nos diferentes locais ou posicionamento do portal, bem como a performance do conceito criativo que está sendo utilizado naquele momento. Então, essa questão de redirecionar estratégia é muito mais tática, no sentido de aonde está e de quão relevante é o conteúdo que está sendo oferecido, do que dizer que houve um redirecionamento estratégico de um lugar para o outro, uma coisa muito mais relevante. Isso é uma forma que a gente usa para trabalhar para extrair a melhor performance do portal e do processo de comunicação. A gente trabalhou com horários diferentes, em momentos diferentes, em algumas páginas específicas, não só com o portal. Para fazer isso, a gente usou algumas métricas que são oferecidas pelo TDI e alguns cruzamentos de base que a gente faz, não só com o comportamento dos consumidores obtidos através de pesquisas feitas pela Ford, bem como aspectos que são levantados pela agência também. Então, ter a oportunidade de segmentar e de explorar determinados detalhes ou aspectos que são voltados para públicos específicos no portal do WIG foi também uma das características de sucesso dessa campanha. Quando começou a fazer a campanha e o WIG, por ter voltado ao nosso portfólio de mix de comunicação, a gente tinha algumas dúvidas com relação à performance, a gente imaginava que a gente ia buscar as médias de mercado. Então, ter atingido médias superiores às médias de mercado foi para a gente uma surpresa positiva. Alguns exemplos de performance que a gente pode destacar, a gente teve médias acima da taxa de mercado, tivemos médias como 0.20, como 0.30, até 0.40 CTRs em execução das peças de comunicação que foram veiculadas, nos diversos formatos que a gente usou. Então, a gente acredita ter sido muito bem sucedida a estratégia que complementou de forma importante o mix de comunicação para esse lançamento. Ter a presença do WIG no nosso portfólio de comunicação foi importante não só pelas características que a gente mencionou, mas também pela negociação comercial envolvida. Se para a gente é positivo, para o WIG tem que ser positivo também. E isso é o que a gente busca direcionar as nossas negociações para o ano de 2009 e para os próximos anos. Então, dá para dizer que através dos formatos de comunicação da plataforma estratégica do WIG e do conceito de comunicação que a Ford imprimiu para o lançamento do novo K, que efetivamente esse case foi um sucesso.